Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma compra de um tênis dentro da Netchoice e ainda vou ganhar cashbacks dentro dessa plataforma aqui ó, Amelios. Hoje você vai aprender comigo como comprar um tênis da Netchoice e ainda ganhar cashbacks. Eu vou ganhar R$ 10,39 em cima dessa compra. Esse tênis custa R$ 134,89, ele vai sair para mim por R$ 107,00. Já já eu vou explicar o porquê, tá? Mas primeiro nós vamos usar esse aplicativo Amelios para ganhar cashbacks e fazer a sua compra ficar um pouco mais barata. E aquilo que você for pegar de volta vai servir de poupança forçada dentro da plataforma, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu celular. Eu vou abrir o meu aplicativo aqui da Amelios e vou mostrar para vocês como é que é essa plataforma. Eu já fiz outros vídeos aqui falando desse aplicativo. Antes de a gente fazer a compra, eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Eu clico aqui em Notas Fiscais. Isso aqui são produtos de supermercado que você ganha cashback. Quando você vai no supermercado ou compra alguma coisa que está relacionada aqui e você envia a sua nota fiscal, você ganha o cashback do produto em mais os R$ 20,00 da semana. São três notinhas por semana e você clica aqui em enviar e você envia a nota fiscal apontando o QR Code. Eu vou deixar um card aqui em cima falando sobre isso, tá? Um vídeo que eu falo sobre isso. E aqui, ó, eu vou entrar aqui no meu extrato. Eu vou mostrar para vocês aqui o saldo que eu tenho aqui. Aqui está zero porque eu já fiz o saque. Eu já tirei o que tinha aqui. Mas eu tenho aqui R$ 1.021 pendente para ser aprovado e R$ 1,00 aqui já foi aprovado. Então, quando completar R$ 20,00 eu posso resgatar e fazer o Pix para a minha conta. E mais aqui embaixo, tem aqui as movimentações que eu fiz dentro do aplicativo. As notinhas fiscais que eu já enviei. Aqui tem valores aqui de indicações, compras que eu fiz. Então, está tudo aqui, ó. Está vendo? O de verde é que já foi aprovado. O de amarelo é porque ainda está pendente. E esse daqui, ó, que já foi aprovado, é uma compra que eu fiz lá na Natura, dentro do site da Natura. Eu comprei um kit de sabonete de R$ 26,90. Ganhei R$ 1,74 de cashback. Então, fica mais barato usando aqui o aplicativo. Aí, ó, tem valores aqui de R$ 3,20. Tem de R$ 0,95. Tem de coisas que eu comprei dentro da plataforma e de cupons fiscais que eu enviei. E aqui estão os valores que eu já saquei. Aqui, ó, já saquei R$ 34,42. Já saquei R$ 33,50, R$ 58,00. Está vendo? São valores aí significantes que podem te ajudar aí numa gasolina ou numa compra. São dinheiro aí que, às vezes, você não investiu em nada. E você vai formando aí essa poupança forçada dentro desse aplicativo. Agora, vamos voltar aqui. Eu vou deixar todos esses vídeos explicando aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Como é que funciona a Amelius. Agora, vamos ao que interessa. Vamos fazer a nossa compra. Eu vou clicar aqui em Netchoice. Eu vou abrir esse aplicativo aqui dentro da Amelius. Está dando 8% de cashback em tudo que eu for comprar lá. Ah, vale lembrar. Antes de você entrar aqui na Amelius, vá lá no aplicativo e olha se você deixou algum produto no carrinho. Se tiver, você tira e volta aqui na Amelius e abre o aplicativo aqui de novo. Está bom? Aqui, vamos ativar aqui os cashbacks. Eu vou clicar aqui nesse botão. E aqui, eu vou abrir o aplicativo da Netchoice para a gente fazer a compra. Eu falei que é para tirar do carrinho. Por quê? Porque senão atrapalha você ganhar os cashbacks, tá? Você deixa o carrinho limpo. Vem aqui no aplicativo e abre aqui a plataforma. Então, nós vamos procurar aqui agora o tênis que eu vou comprar. O tênis que eu vou comprar vai ser esse aqui, que está marcando aqui, R$ 129,99, mas tem frete. É esse tênis aqui, que eu vou comprar agora aqui no site da Netchoice. É um Olímpicos masculino. Eu achei com preço legal. E eu vou comprar ele aqui. Vai sair bem mais barato que se estivesse comprando lá na loja. Vou selecionar aqui o tamanho. E vou clicar aqui em comprar. Tem outros tênis aqui. Eu tenho vários modelos, ó. Então, antes de você for querer comprar o seu tênis, faz isso aqui que eu estou fazendo aqui, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vou clicar em comprar. Vou tampar aqui os meus dados. Vou colocar aqui os dados. E aqui, ó. Está dando 8% de cashbacks. Pode ver aqui no cantinho também que tem aqui o símbolo da Amelius, que eu abri o aplicativo da Amelius. Pronto. Já fiz aqui o meu pedido. E aqui, ó. A Netchoice está me dando aqui um cupom de reembolso de R$ 16,87. Vou colocar aqui os meus dados. É claro que eu vou resgatar. Porque vai estar aumentando ainda mais o meu desconto da minha compra. Então, eu estou colocando aqui os meus dados aqui. E depois, a Netchoice vai me reembolsar esse valor aqui R$ 16,87. Agora, abrindo aqui, ó. Já finalizei minha compra. Abrindo aqui de volta no meu aplicativo da Amelius. Pode ver que aqui, ó. Os cashbacks já estão pendentes. Que é a compra que a gente acabou de fazer aqui na Netchoice. Aí, ó. Vou ganhar R$ 10,39 de cashback de volta pela compra que eu fiz na Netchoice. Está vendo aqui, ó. A compra foi R$ 129,99. E aqui já fala a data que vai ser aprovada, ó. Daqui 90 dias, esses R$ 10,39 já caem na minha conta na Amelius. E aí, a gente vai juntando. Bom, está aí. A compra já foi feita. Eu mostrei para vocês aí que eu ganhei R$ 27,00 praticamente de desconto no tênis. Usando o Amelius. E usando aí o cupom aí de desconto da própria Netchoice, né. Que eles deram aí um cupom aí para receber R$ 16,84 de volta. Então, é muito bom você usar uma plataforma onde você pode aí ganhar um dinheirinho fazendo compras, tá. E eu quero deixar um recado aqui. Se caso você quiser se cadastrar na Amelius. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você fazer inscrição na Amelius. E fazendo a inscrição lá usando o meu link, você já vai ganhar R$ 5,00 de cara. Eu vou deixar o link tanto na descrição como fixado no primeiro comentário do vídeo, tá. Também aqui embaixo, ok. E esse ano, né, daqui a pouco já é a Páscoa. Se você quiser ganhar dinheiro com fabricação de ovos de Páscoa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Desse curso aqui, ó. De fabricação de ovos de Páscoa. Com ele, você vai aprender não só receitas de ovos de Páscoa, mas você vai aprender a embalar, divulgar. Você vai aprender sobre tipos de chocolates e ainda decoração, tá. Se você quiser ganhar dinheiro esse ano com ovos de Páscoa, vou deixar esse curso completo também fixado no primeiro comentário e na descrição aqui embaixo. E do mais, se esse vídeo valeu pra você, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos nossos, notificação dos próximos vídeos. E te espero lá no nosso próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau.